Galerinha, quem é creator no PKXD, o PKXD fez um convite pra gente enviar fotos da decoração e assim colocar as nossas imagens na tal da casa dos artistas, né? Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Eu vou comprar vários itens de acessórios de Páscoa lá na loja, certo? E depois eu vou iniciar pelo menos a decoração da minha casa pra poder estar enviando pra galera do PKXD. Certo, Felipinho? E daí também, vamos ver a minha casa também, certo? Pra ver se ela tá sempre sendo pronta pra mandar. Fechou, então roda a vinheta! Roda a vinheta! Fala, galerinha! Tudo bem? Eu sou o Papai Paulo. Eu sou o Felipe. Nós somos do canal... Só não joga! Só não e não joga, galera! Olha só, nesse vídeo de PKXD, nós vamos aí verificar como que vão ficar aí as decorações das casas. Eu, Papai Paulo, vou comprar itens de Páscoa lá na loja e vou começar a decorar. Tenho que tirar foto e mandar pro PKXD colocar na casa dos artistas lá. Enfim, que o PKXD vai divulgar aí as decorações dos Creators, por exemplo, né? Então, vamos lá! Resolvi gravar essa etapa, né? Um gameplay aí e eu espero que vocês gostem. Todo mundo vai deixando aquele like. E se você é novo no canal, o que tem que fazer, Felipinho? Deixa o like e se inscreve no canal. É isso aí, tá dado o recado, galera. Vamos lá. Bom, primeira coisa, Felipinho. Eu vou lá na loja. Não, 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 eu falei errado. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho. Boa, Felipinho. Ó, eu vou teletransportar pra ir mais rápido. Aí, teletransportei, boa. Deixa eu ir lá na loja. É, eu vou lá na loja. Ah, vou aproveitar que você vai na loja e colocar meu pet pra dormir. Tá, e meu pet vai comer. Deixa eu vir aqui, ó. Cadê? Já tem, o cachorro já tá comendo aqui, ó. Aí, eu coloquei, ó lá, eu coloquei pra comer. Deixa eu ver aqui os acessórios. Vou dar uma olhada aqui o que que eu vou comprar. Ah, vem, cachorro. Cachorro vem, cachorro vem. Bom, eu vou comprar, na verdade, eu vou comprar tudo. Se o dinheiro der, não, dá, 6.580 moedas, dá. Bom, eu vou comprar, então, esta toalha de rosto. Eu vou comprar esta janela linda. Eu vou comprar, o que que é isso aqui? Um armário. Um armário, né? Legal. Eu vou comprar isto aqui, que, isto aqui é a banqueta ou é a pia? É a cadeira, a cadeira, a cadeira. Isto aqui é a cadeira, né? Sim. Então, acho que eu vou comprar um, dois, vou comprar três, por enquanto. Não, isto é a pia! Não é, a pia é isto aqui, ó. Que você achou que era a banqueta. Esta é a pia. Esta aqui é a banqueta? Esta é a pia, menino. Esta é a banqueta. Ah, Felipinho, tem a torneira ali, tá doido? Olha, eu vou comprar esta mesa, este negócio aqui. Bora comprar também. O que que é isso aqui? Olha que bonitinho, gostei de comprar. O que que é isso aqui? O que é o micro-ondas? Tem até nome em cima, né? O que que é? Vou comprar também. Faça ideia para onde que é, mas vou comprar. Ah, isso aqui é para pet. Ah, que bonitinho. Esse eu gostei. O que que é isso aqui? É uma cia de água? Bora comprar também. Vou ter que ir lá na minha casa. O que que é isso aqui? Para o meu quarto dormir, porque eu não deixo o meu quarto dormir lá. Ih, Felipinho, lascou, hein? Olha, eu já comprou essa pia? Você comprou, né? Sim. Comprou já. Então, deixa eu fazer isto aqui. Eu já vou ter que ir lá. Acho que é uma vasilha de água. Beleza. O que que é isso aqui? Ah, que bonitinho. Vou comprar. Ah, isso aqui é uma cama? É uma cama. É uma caminha, né? Sim. Comprei essa TV. A TV tem dente de coelho. Vou comprar. Beleza. Ah, eu acho que é. Ó, essa cama aqui eu já comprei. O que que é isso aqui? É para tomar banho? Hum, estou na dúvida. Isto aqui é uma geladeira, né? Quentão. Ah, comprei. Estou na dúvida se eu compro isto aqui. Acho que eu vou comprar também. Pronto. Comprei, galera. Ó, gastei um monte de moedas de Páscoa. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha casa e vou tentar colocar já. Alguns itens, tá? Vamos lá, então. Vou lá na minha casa. Bora lá, Filipinho. Beleza. Agora eu vou lá direto para a minha casa para editar ela. Isso. O Filipinho vai editar dele. Eu vou editar a minha. Vamos ver o que acontece. Vou entrar aqui. O que o melhor de mim vai ver? Ué. Vai falar. Ué. Por que o Filipinho colocou pia e mexe em cadeira? Essa é uma questão. Bom, eu vou começar editando a sala, uma TV, tá? Vamos colocar a TV de Páscoa aqui, certo? Eu acho que esse item dá para vir aqui. Esse item dá para vir aqui para ganhar um pouco de espaço. Eu acho que esses itens aqui estão atrapalhando. Não estou gostando deles. Tirei eles. A mesa, 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 mesa. Eu comprei uma mesa. Aí, vai mesmo. Vou colocar essa mesa bem aqui no meio. Beleza? Eu comprei banquetas. Três banquetas. Ótimo. Então, eu vou colocar elas aqui com linchinhas. Pronto. Agora sim está pronta. Agora sim, papai. Sua casa? Sim. Ótimo. Agora eu troco a brincadeira. Tá, daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Vou colocar as banquetas aqui. Eu comprei três banquetas, Felipe. Dá para comprar mais. Depois eu compro mais. Aqui. Aí. Pronto. Três banquetinhas assim. Depois eu dou uma ajustada nelas, né? Ah, tem um negócio de pet, né? Ó, eu já vou tirar esse. E eu já vou tirar esse. Eu tenho uma cama. Salvo engano é uma cama. Então, eu já vou dar uma viradinha aqui. Ah, é uma cama mesmo. É uma cama, né? Tá. Ó, tá meio bugado. A vasilha de água nunca mais vai sair dali. E você clica, clica, clica e... Não é. Não sai mais. Você colocou uma vasilha de natal? O quê? Você colocou uma vasilha de natal? Não. Qual a vasilha de natal? Tá doido? Essa daí, não é? Não tá que não. Mas tá bom esse lugar da vasilha. Não, deixa eu tentar colocar aqui. Vou colocar bem aqui. O quarto já tem um pouco da vasilha que você está tentando usar, já tá bom. Eu vou deixar o tapete aqui, que é pra galera pular pra escada, né? Vai ser legal. Vem pra cá. Eu acho que essa TV eu já vou tirar fora, porque eu vou colocar aquela TV. Vamos confirmar por enquanto. Não é? Ai, meu Deus. Olha esse bug. Que horror. Tá, tive que tirar a TV. Vocês viram aqui? Apareceu um negócio de trocar a imagem e confirmar o mesmo tempo. O que é isso? Ah, galera. Olha esse bug. Será que aconteceu com a galerinha aí? Comenta aí. Deixa nos comentários. Pera aí. Ah, beleza. Agora deu. Agora deu. Tem que deixar bem perto. Coloquei a TV. Deixa eu ver o que mais eu comprei aqui. Ô, porquinho, meu querido. Ô, porquinho, meu querido. Vem mais pra cá. Fica aqui, vai. Fica dando sopa aqui por enquanto, que agora eu vou pegar. Vou tentar montar uma parede aqui. Vem cá. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Show. Beleza. Deixa eu ver como é que vai ficar a entrada. Ai, meu Deus. Vira. 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 Ah, galera. Olha isso, galera. Nossa, velho. A casa de Páscoa tá muito estranha pra editar. Eu não sei vocês, mas o meu caso tá muito estranho. Credo. Beleza, galera. Ó, deu um jeitinho aqui, meio brasileiro aqui. Mas olha, não tem jeito de ajustar certas placas dentro da casa de Páscoa, galera. Não tem jeito. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui em banheiro. É a pia. Vem cá, pia. Ué, cadê a pia? A pia tá aqui. Tem que ver. Beleza. Então, aqui. Vou puxar um sumo aqui. Aê. Cadê a patente aqui? O que é patente de Páscoa aqui, hein? É isso daqui? Isso daqui é uma patente? Sério? Mentira. Eu acho que é mesmo, Felipinho. Cadê a toalha aqui? Cadê a toalha? Achei. Achei você. Agora eu vou colocar ela. Bora. Deixa eu pegar. Vou colocar na parede. Agora deu. Aí eu vou colocar aqui. Beleza. Um banheirinho básico, né, Felipinho? Essa janela aqui. Bora tirar ela. Essa janela. Enquanto isso, eu tô indo aqui em cima da torre. Ok? Ok, Felipinho. Enquanto isso, eu tô tentando montar minha casa aqui pra galera ver. É. Arrumaram o bug de travar no 1, na casa dos ovos. Mas agora não arrumaram o bug de travar no 0. Beleza. Vamos ver como é que ficou minha casa, então, por enquanto, né? Vamos ver. Tem essa entrada aqui que eu vou ter que arrumar um pouquinho depois aqui. Tem uma pequena área de gamer. Ó. Agora aqui tem essa mesinha com ovos aqui. Ovos de páscoa. Deixa eu ver a área de pecs. Como é que tá? Ah. Deixa eu ver se dá pra... Aí. Ó, meu pecs não quer dormir. Ó. Vamos ver ele dormindo aqui na cama nova. Ai, que bonitinho! Tá bom. Vou até tirar uma fotinha dele aqui, ó. 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 Vou colocar um gesto. Assim. Assim. E... Bora tirar a foto. Ah, que bonitinho. Vou lá. Vou salvar. E vou compartilhar no meu feed. Ah lá, que topo. Aê! Compartilou no meu feed, galera. Show! Agora vamos lá no meu quarto. Abre a porta, hein? Abriu. Passei. Hum. Muito bem. Tem uma armagem aqui. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Tem a janela. Tem a cama. Tem isso aqui que eu vou ter que puxar um pouquinho mais pra cá. Vamos ver como é que ficou a TV. Ah, ficou legal. Vamos ver como é que ficou a minha estratégia de banheiro aqui. Ó. Aqui é o meu escritório. Ai! Esse porquinho tem que sair daqui, galera. Ó. Aqui vai ser o nosso pequeno escritório, Filipinho. Você tá colocando a menor que as cores de Páscoa. É. Ó. Aqui, ó. É... Vai ser o nosso escritório pra dar os spoilers. Ô, ô, papai. Deixa eu entrar. Pera aí. Calma. Você tá nervoso? Ó o banheiro e tal. Beleza. Vai, Filipinho. Eu vou destrancar, meu parceiro. Fica aqui na frente desse negócio de uma roupa aqui no final. Certo. Pera aí. Pera aí. Esse negócio da mão aqui no final, ó. Ó, pera aí. Ai, meu Deus. Você atravessa. Você atravessa. Deixa eu ver. Pera aí. Fica lá encostadinho naquele negócio. Nossa, fui empurrada. Atravessou. Atravessei. Legal, galera. Ah, eu coloquei essa estante aqui também. Tinha esquecido. Pra sair da casa, vamos lá ver a casa do Filipinho como é que ficou. Vem, vem, vem. Como que a gente vai mandar pro PKXD. Vem. Vem onde? Vem onde? Atrás. Aqui, aqui. Ali, ó. Ah, tá bem pertinho. Sim. Beleza. Agora, vamos ver até meu porão. Tá, vamos lá. Você já decorou o seu porão? Não, ainda não. Ah, é. O porão eu vou decorar depois, galera. Vamos lá, ó. Deixa eu ver aí. Certo. Certo. Agora vem aqui pra... Ah, a sala. Vem, a sala. Então, a sala eu acho que você tem que colocar mais coisa aqui, Filipinho. Não. Não tem mais coisa de sala. Eu não sei mais colocar. Ué, coloca os banners. Coloca sofá normal. Essa é toda de básica também, né? Ah, eu quero a maioria de básica. Ó. Essa sim, tá bom. Porque senão vai ficar grande demais, não vai dar pra tirar foto. Ah, muito bem. Ó, a cozinha. Aqui é a cozinha. Agora o banheiro, aqui, ó. O banheiro, vamos ver. Ah, eu coloquei o abacaxi, ó. Então, eu coloquei o abacaxi. Legal. Beleza. Vamos lá pra andar de cima. Andar de cima. Vamos ver. Vamos pra cá. E a casa bem simplificada, né? Vou abrir aqui. Ae. Vou deitar aqui. Tchau, Filipe. Dormir. Oi, Filipinho. Vamos ver, vamos ver. Beleza. Tem um pequeno parkour aqui. Ah, esse parkour aqui eu já conheço. Sim. Essa argolinha aqui no meio é só pra atrapalhar, porque o negócio desce e a argola atrapalha um pouco. É um tipo de burra. Ah, entendi. É assim. Beleza, galera. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo deixa aquele like. Se você é novo no canal, inscreva-se. Espero que vocês tenham gostado aí deste gameplay. Comprando acessórios de Páscoa e decorando aí, começando a decorar a casa pra mandar lá pra galera do PKCD. Beleza? Beijo pra vocês e... Tchau. Já saiu aí, Daniela. Tchau.